Você tá procurando uma base pra pele madura? Então segue depois da vinheta pra ver o que eu tenho pra te indicar. Olá meninas, tudo bem? Bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Viviane Procopi e eu sou consultora de imagem e estilo. Como eu prometi pra vocês, lá nos stories do Instagram, hoje a gente vai testar alguns dos produtos da linha Nina Secrets com Eudora. Primeiro a gente vai começar com o primer, que tem uma formulação Hydra Blur, ou seja, ele promete dar um blur na pele, deixar a pele mais lisinha pra aplicar a base. Eu vou colocar o óculos pra conseguir ler pra vocês. O primer Secrets Hydra Blur disfarça poros e linhas finas, deixando a pele instantaneamente lisa, sequinha até o final do dia. Sua textura inovadora, com toque seco, é fácil de espalhar, prolonga a duração da maquiagem sem esfarelar. Isso é o que ele promete. Como eu falei lá, eu sou muito fã do Pore Professional, da Benefit, e pelo que eu ouvi nas outras resenhas, esse era muito parecido. Ele vem num potinho assim, um potinho pequenininho, mas pela quantidade de produto eu acho que dura bastante. A textura dele é como se fosse uma massinha, ó, bem massinha mesmo. Eu já lavei o rosto, já passei hidratante, eu vou aplicar ele como eu aplico todos os dias a minha base quando eu uso, tá? O que eu tô usando na pele é o que eu uso quando eu aplico normalmente, só tô aqui sem nada de maquiagem pra mostrar pra vocês. Então, eu venho aqui, ó, pego um pouquinho dele, um tiquinho, eu vou passar só de um lado pra vocês conseguirem ver a diferença. Veja se vocês conseguem ver a diferença na pele, ó, de um lado que vão aparecer mais poros e do outro lado ele fica mais lisinho. O cheiro dele é bem agradável, ele não é sequinho como o Pore Professional, às vezes dá umas engasgadas aqui. Mas ele é bem gostosinho, eu gosto de passar nas áreas que são mais fáceis de craquelar, maquiagem, ou que tem mais linhas de expressão e ruguinhas pra ver se segura um pouquinho mais. Então, pra mim vai aqui, no meio das sobrancelhas, eu passo um pouquinho e no queixo. A sensação dele na pele é bem agradável, ele não é seco, repetindo, ele não é sequinho, é hidra, ele é hidratante. Mas ele dá uma sensação de toque suave, não fica melequento, não fica nada que vá incomodar a pele. E aí, depois disso, a gente vai para a base. A base também tem uma formulação, vou ler pra vocês. A base Secret Hydra Glow contém ácido hialurônico de última geração que deixa a pele hidratada e radiante como uma pétala. Possui cobertura natural, permite construção de camadas sem craquelar e anular as linhas fáceis com sensação confortável. Ela não é uma base matte, ela é uma base hidratante e glow, ou seja, glow é brilho. Então, ela é uma base que vai deixar a sua pele hidratada com um pouquinho de brilho, de visco. Mas ela não vai deixar aquela sensação sequinha que a base matte deixa. Então, já tem que entender que é uma outra proposta de base, uma proposta até ousada. Eu vou passar aqui pra vocês, vou passar de um lado só, como eu fiz com o primer, pra vocês darem uma olhadinha. A textura dela é bem legal. Vamos lá. Eu gosto de passar com o pincel, tá, gente? Tem gente que gosta de passar com esponjinha. Hoje eu tô até usando o mini, o filhote. Aqui, passando de um lado só. Pra vocês verem a diferença. A minha cor é a 13, tá, meninas? Eu fiquei bastante em dúvida, porque eu achei que era a 10. E aí, quando eu fiz o teste, deu a 10. Porém, quando eu fui olhar no material do Instagram, eu falei, não, tá muito amarela. E eu acho que eu achei a minha cor. Vamos lá. Vejam se vocês conseguem ver a diferença. De manchas, de olheira, de sardas, de linhas de expressão, de brilho. Dá uma diferença bem boa, né? De um lado pro outro, ó. Olha o tanto que ela disfarça a olheira sem corretivo. Eu não passei corretivo, tá? Olha o tanto que ela já disfarça a olheira. E a minha olheira é danada. Vamos lá pro outro lado. Olha o tanto que ela disfarça a olheira. E aí? O que vocês acharam? Eu achei que a pele fica bem bonita. Não estica a base, tá, gente? Tem gente que tem mania de passar um pinguinho de base e ficar puxando, fazendo ela esticar, né? Pra ver se cobre o rosto todo. Passa mesmo pra cobrir, porque senão você vai ficar com imperfeição na pele. E aí, vai colocar a culpa na base e não é culpa da base. E outra coisa que eu aconselho é cuidar um pouquinho aqui, ó, pescoço e colo. Pra você vir acertando o tom e não ficar parecendo um recorte aqui embaixo do queixo, né? Eu já tinha testado a base no final de semana, antes de gravar esse vídeo. Eu testei e passei um dia, né, uma da manhã até o final da tarde com ela. Ela não saiu. Eu achei bem legal o resultado. Vamos ver se ela transfere aqui no papel. Vamos fazer um... Um testezinho de transferência, ó. Transfere um pouquinho, mas eu acho que pela proposta que ela tem, é isso mesmo, gente. Na realidade, ela teria que esperar até ela dar uma secadinha pra poder fazer isso melhor pra vocês. Eu acho que ela transfere... Aqui parece que ela transfere muito, mas eu acho que depois de bem sequinha, ela vai transferir pouco. Ó. Bem menos. Aí, vamos passar um pouquinho de água termal. Pra gente ver com água como é que ela vai ficar. Ela não escorre, ó. Não escorreu com o rosto molhado. Ela não é a prova d'água, ela é resistente à água. Eu senti necessidade no final de semana, quando eu passei o dia com ela, de passar um pouquinho de pó pra selar aqui embaixo do rosto. Obviamente, ela não é uma base que vai fazer um milagre com as minhas rugas. Mas, assim, eu achei bem boa pra pele madura. Achei que ela fez uma boa diferença. Pra vocês terem uma ideia, eu gosto de base leve, tá? Porque a cobertura dela é de leve a média. Ela não se propõe a reboco, a alta cobertura. Pra uma base de leve a média, eu achei ótimo. Pra vocês terem uma ideia, depois de um certo tempo... Minha irmã comentando comigo, a gente conversando, eu falei... Eu tô com base. Ela falou qual? Eu falei a da Nina Secrets. Ela falou, nossa, eu quero. Porque não fica muito gritante a base. E eu achei que ela tem um brilho bonito. Ela dá um brilho, assim, de pele mesmo. Achei bem legal. Eu sou uma pessoa que tem o nariz bem chato pra cheiro. Eu já deixei de usar muitos produtos, porque eu não me acostumei com o cheiro. Até produtos de skincare noturno, que você tem que passar e ficar a noite toda. Eu abri mão, porque eu não consigo lidar com o cheiro que me incomode. E essa base tem um cheiro delicioso. É bem suave, praticamente imperceptível. Eu já vi resenhas de pessoas falando que não tem cheiro. Eu acho que tem cheiro. Um cheiro bem leve e bem suave. Tanto a base quanto o primer. Na minha opinião, os dois produtos são ótimos pra pele madura. Eu acho que a Nina acertou muito bem. Como eu costumo dizer, ela tem quase metade da minha idade. Mas eu acho que ela é uma das melhores influenciadoras pra maquiagem. Pelo menos eu me identifico bastante com a abordagem que ela dá. Porque não são só makes muito artísticas ou muito coloridas. E nem muito carregada. Então a gente consegue dar uma brincada. Eu que não uso maquiagem muito forte. Consigo dar uma brincada com as coisas que ela coloca lá. Lembrando que eu sou consumidora, não sou maquiadora. E não estou fazendo propaganda da base e do primer. Eu tô usando pra indicar pra vocês realmente aquilo que eu achei. Eu passei, fiquei um dia antes pra sentir, pra ver se realmente valia a pena. Uma coisa que eu gostaria só de indicar pra vocês é... Os representantes da Eudora, eles estão no site da Eudora. Então você entra lá no site, vão ter... Você coloca seu endereço, seu CEP. E aí eles colocam o representante mais próximo de você. Quem trouxe pra mim foi a Bruna. Foi muito rápido. Quem quiser o contato dela, tá lá no meu Instagram. Tem um postzinho com o contato dela. E eles atendem super bem, porque muita gente reclamou que não tá mais conseguindo comprar no site. Que no site já tá esgotado. Eu vou só terminando aqui um pouquinho pra não ficar com o rosto tão brancão. Mas aí eu vou usar outros produtos, tá? Aqui não tem mais... Aqui não é mais linha Nina Secrets. É um blush da Milani. Só pra... Pra dar uma colorida e a gente vai conversando. Muita gente tá reclamando que não consegue mais comprar os produtos no site da Eudora. De fato, lançou no dia 29. Eu tentei no dia 29 mesmo fazer a compra via site. E já não consegui. Já foi muito difícil. E aí o que eu fiz? Eu tinha ganho de presente. Então como eu falei... Ah não, gente, vai acabar. Eu não vou... Fiquei esperando, porque eu fiz o aniversário em setembro. Já fiquei esperando pra ganhar meu presente. Falei, vou ficar sem? Não. Aí eu procurei o representante. Pedi num dia. No dia seguinte de manhã, a Bruna já tava trazendo pra mim. E já me auxiliando na cor. Porque eu tava com dúvida na cor. Também no site tem um teste de cor. Que você pode fazer. E lá você consegue checar qual é o seu tom de base. Se você já usa a base da Eudora, você vai ficar com um tom de base bem parecido com aquele que você já usa lá. Então é mais fácil. Pra mim, minha primeira experiência com a Eudora, eu nunca tinha usado nada deles, nem maquiagem, nem tratamento. E realmente, pra mim, o que me fez comprar foi a indicação, foi o fato de ser uma linha da Nina. Porque eu sei que ela preza muito pela qualidade dos produtos. E acho que funcionou. Tem outros produtos também na linha, mas pra mim a prioridade era essa. Passa um batomzinho. Pra ficar com uma corzinha de saúde. E é isso. E se você gostou desse vídeo, aproveita pra se inscrever no canal. Deixa o seu like. Coloca um comentário pra mim, dizendo o que você achou. Outras coisas que vocês queiram que eu teste, eu posso testar aqui também. A gente fala muito sobre consultoria de imagem e estilo, mas maquiagem também vai aparecer sempre uma coisinha ou outra aqui. Porque eu gosto muito. E acho que é um conteúdo interessante pra gente que tá procurando dicas pra pele madura. Me sigam lá nas redes sociais, Instagram e Facebook, arroba agora 40. E compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que curte, se cuidar. Tá bom? Obrigada, meninas. Beijo. Até o próximo.